Rapaziada, pequena dica pra vocês aí Que tem ou vai comprar o Playstation 5 Comprei uma capa anti-poeira pelo Mercado Livre Vou tá mostrando aí pra vocês O console tá aqui, eu não uso capa anti-poeira Podem ver que eu procuro conservar muito bem ele E vou colocar no lugar pra vocês verem Bem rapaziada, a capa já tá aí montada No PS5 Com pequenos acabamentos enquadrados X, bolinha, triângulo Tenho que dizer que encaixou muito bem Ela tem um pequeno encaixe na parte de trás Somente aqui Ela tem a trava aqui Os cabos ficam livres E lembrando que a capinha É utilizada somente quando você não estiver jogando Fica a dica, não liguem o console Ali com a capa Ela só é pra proteger quando tiver desligado Pra evitar poeira E quando for usar simplesmente Tira a destrava ali atrás E remove a capa E use o console Se usar com a capa Automaticamente vai gerar calor em volta Não vai circular o ar Não é recomendado Somente pra quando não estiver jogando Aí fica a pergunta Compensa a capinha anti-poeira? Ao meu ver, compensa muito Por quê? A gente sabe o quanto é sofrido Quando entra poeira nessas partes Pra limpar o console Eu sofri muito no PS4 As vezes o console está desligado O ambiente está limpo e tudo Mas você vai lá e passa Uma vassourinha no chão Quer limpar o chão Quer passar um paninho Automaticamente, rapaziada Tem poeira ali A gente que não vê E essa poeira aos poucos Vai penetrando aqui Então Comprei pelo Mercado Livre Adorei Vou mandar essa dica Pro canal Pra rapaziada E que tem o PS5 Vai adquirir futuramente Se vai adquirir Já deixa a capinha comprada Porque compensa e compensa muito Fica a dica Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri